Hey! Hey! Títulos! 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 Lipstick Salon! E aí, bagaça! Está começando mais um vídeo Agora que é assim. Então, pai, se você gosta do canal já vou deixando o seu like no começo do vídeo, vá. Deixa o like lá, vá. E hoje eu trouxe aqui outra renca de miséria que o brasileiro está fazendo nessa quarentena. Título desse vídeo. Eu rindo dos memes do coronavírus. Dei um espirro. Se meu furico estiver coçando, eu penso porra, será que essa miséria dá coceira no furico? Tô com fome? Será que essa miséria dá fome? Tô sem fome? Será que essa miséria fica sem fome? Você também está nessa situação que não aguenta tossir e espirrar mas porra nenhuma, você pensa que já está com essa miséria. Você está? Comenta aí embaixo que eu quero saber quem está também, se é só eu que estou todo. Misericórdia! Mulher! Gente, vamos fazer uma vamos fazer uma pega agora aqui. Você tem em casa, não quer dizer que não precisa tomar banho não, pai. Tem em casa, tem que sim lavar o furico três vezes ao dia. Tem gente que só faz em furico, né? Que preconceito ter esse pelo cu que eu não sei que o povo tem. Mulher, né? Deu uma mijadinha, pega o chuveirinho e olha lá embaixo na charlene dela, né? Um homem é até homem, pô. Tem homem, eu sei que tem homem que é assim, que dá uma mijada e fica com nojo e vai lá e dá uma cabeça rola na pia. Tem muito homem que faz isso. Mahança Púsica Música Vídeo meu aqui é onde é mesmo? É esse aí, é um vídeo meu pessoal, pessoal compartilhando. Pede aqui uma professora dando aula né, essa quarentena dando aula para os seus alunos via, via o que? Via internet né? Sim, é a parte vergonha só terá que registrar a autoridade curricular e a área social emocional dos meninos. O melhor tentando desfazar. Sim meu filho, o Papai Noel é o tamanho do saco do homem, um saco não é volumoso que você percebe. É um spoiler que eles deram, pô, vai dizer que o Natal está chegando. Crianças, vamos lá encontrar as crianças nós agora meninas, vamos ver o que são a miséria que eles estão fazendo. É né, pelo menos não estão fazendo nada errado. A não ser que essa água que ela estava bebendo era a água do cachorro. Aí tem hora que está fazendo coisa errada. O que os animais estão fazendo nessa quarentena, vamos ver. Mas ele corta. É né, pelo vídeo. Até os cachorros estão fazendo um negócio bom e eu gravando vídeo, pô. Que vida de merda né. Tem muita gente aí fazendo treino em casa né. Vamos ver aqui com o pessoal fazendo treino em casa, vamos ver. Não tem como dar certo. O cara vai fazer o vídeo que está dando certo, não vai estar dando certo. Pô, jogou um som. Toma. Desculpa meu Deus, eu sei que não pode desejar o meu próximo. Eu não estou desejando o meu próximo, é porque perecia. O cara nunca treinou na vida e agora eu vou treinar em casa. Ai Gabriel, como é que você sabe que o cara nunca treinou na vida, quem é você? Você vê que o porte físico dele não é né. Um porte físico tipo o meu assim, grande, forte. Um cara forte. Mas a academia é eu, pô. Não é para tirar print não, não pega o volume. Muitos anos né, pai de academia. Vamos ver aqui as mulheres não é malhando, vamos ver. Insericórdia. Vixe. Mas ela merecia tomar essa pancada. Ah Gabriel, por que ela merecia tomar essa pancada? Porque ela está passando fake news para a gente. Por que? Expectativa. Realidade. É. Eu falo mesmo. Prenda como comer uma gelatina. Vamos ver aqui como comer uma gelatina. E aí, deixa eu te perguntar. Qual é o nome daquela parte amarela do ovo? Aqui tem micos aí. Vou electronics com bandas de 303. O cara tá cantando aqui. Ei p***, tem a voz não. "'Gulbia do pulo ao tropo ao tropeAAA' Para você ver que gostam de negócio não. É que é que foi mais que metade do microfone aquele não fez nada não. Tem um goizinho que ele gostou, ele tava gostando de tomar um microfonado na boca Manda esse vídeo pra seu amigo que vai botar o microfone na boca Mas não é pra fazer esse vídeo pra mim não, viu? Aí você vê o álcool em gel moscando no mercado Se fosse eu ia dar risada no mercado pra dominar álcool em gel Nem me preocupe que tá assim com álcool em gel, eu ia dar risada aí se fosse um hambúrguer, né? Eu ia ficar doido, com uma calabresa granduradinha Vamos ver outro vídeo aqui, né? Brasileiros, vamos ver o que o brasileiro tá fazendo Meu cachorro nessa quarentena Vai manhar também, com certeza Jogou dança, menino É, esse cachorro é um goleiro Vamos ver como que os filhos estão nessa quarentena, né? Toca? Você já está morto O que? Tome logo seu Se eu fosse a mãe desse menino aí no mínimo No mínimo Eu jogaria ele no telhado Assim, no mínimo, entendeu? O que eu ia fazer é algo demais com uma criança, né, velho? Não ia bater essas coisas Eu só ia jogar ele no telhado Comenta aí embaixo pra eu saber o que você fazeria se fosse mãe do guri Tô gostando desse vídeo, pai Não esqueça de sair desse vídeo sem deixar seu like, vai Deixa o like lá, vai Vídeo novo toda terça e sexta-feira às 19h da noite, valeu? Só deixando pra você aqui dois vídeos aqui, ó, pai Não sai do canal agora não Faça a marotaninha do canal aí Porque tem muito vídeo que você não assistiu ainda aqui no canal E é vídeo só top A música é de fundo, pá, né? Tá legal, pessoal? Olha lá, pô, assistiu os vídeos lá? Tá batendo certo É pra curtir, curtir tudo, não? Me deram ativo, senhor Porque vídeo novo toda terça e sexta Tamo junto